Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Economia em 5 Minutos, podcast do Banco BV. Comigo, Carlos Lopes, também com Roberto Padovani. E essa semana a gente vai falar sobre um assunto que tem dominado os mercados até internacionais durante essa semana, que é a reação das tragedies americanas, dos juros dos títulos americanos, depois de uma posição mais dura do FED, do Banco Central Americano, e isso afetando todos os demais ativos, demais mercados e também o dólar aqui no Brasil. Começando pelo FED, a gente já há algum tempo esperava que a gente fosse ter esse momento mais estressado para os mercados. A economia americana se recuperou muito rápido da pandemia, junto com muitos estímulos no meio do caminho, e isso levou a uma economia muito robusta, uma recuperação muito forte, especialmente no mercado de trabalho. E isso, em conjunto com outras restrições de produção, de cadeia produtiva e guerra na Ucrânia, etc., levaram a inflação para patamares muito elevados. E, por um tempo, o mercado ficou mais tranquilo, imaginando que, com uma desaceleração global, a inflação pudesse ceder mais rápido e isso evitar uma retirada de estímulo, um aperto monetário mais rápido do FED. Mas não é o que está acontecendo. Embora as commodities tenham até se estabilizado e até mostrado um pouco de queda nas últimas semanas, o FED deu uma sinalização dura de que a inflação continua bastante resistente e de que ele vai precisar reagir mais do que o mercado estava imaginando. Então, subir a taxa de juros para acima de 4%, pelo menos, e talvez manter por um tempo um pouco maior. E, diante dessa nova sinalização do FED, uma postura de fato mais preocupada com a inflação, então os juros das préjudices americanas saltaram ali para patamares bem altos e, quando isso acontece, você reduz a atratividade de ativos de risco. Entre os ativos de risco, a gente tem aí os mercados emergentes e o dólar aqui no Brasil. Mas o dólar não é só influenciado ali pelas tragédias, nem pelas commodities, mas por fatores locais e é dessa combinação que o juros subida nos Estados Unidos não é pouca coisa. Isso costuma mudar o jogo econômico. São vários canais que são afetados. O primeiro deles é que, historicamente, toda vez que o juros sobe nos Estados Unidos, isso atrai fluxos capitais para a economia norte-americana e fortalece o dólar globalmente. Todas as demais moedas, real inclusive, acabam apanhando nesse cenário. Mas quando você sobe os juros nos Estados Unidos, você está encarecendo o crédito, reduzindo o ritmo de crescimento da maior economia do planeta. Isso afeta os fluxos de comércio no mundo todo, também afetando a economia brasileira. Num cenário que você tem alta de juros, dólar forte e menos crescimento, é natural que a demanda por matérias-primas se reduza. Portanto, faz sentido que nesse cenário você tenha estabilidade ou até mesmo queda nos preços das commodities. Nesse ambiente, os investidores tendem a buscar lugares mais seguros, não lugares arriscados como, tradicionalmente, são os mercados emergentes. O que a gente está vendo é que uma alta de juros nos Estados Unidos faz com que a gente tenha dólar forte, menos crescimento global, preços de commodities em queda e aumento do risco internacional. Mas não são só os eventos globais que importam, há desafios locais. Se o mundo cresce menos, é natural que o Brasil acomode seu crescimento e o governo arrecade menos. Mas temos que lembrar que tem muita pressão para o gasto público. A gente tem aí o demanda por reajustes de funcionários públicos, demanda por mais investimentos do governo, aumento dos programas sociais. Portanto, o governo vai ter que acumular mais pressão por despesas num quadro de menor arrecadação. Uma parte disso ele pode cobrir com aumento de impostos, mas certamente o que vai acontecer é que a dívida pública vai subir num contexto de juros básicos muito elevados. A taxa básica está em R$ 3,75, que encarece a dívida do governo. Portanto, que a gente vai ter um quadro fiscal muito desafiador pela frente. O Brasil vai estar com alta na dívida num contexto global que os investidores vão estar muito temerosos, muito cautelosos, pouco dispostos a correr risco. Quando a gente considera esse cenário, é natural que o Brasil acabe atraindo menos fluxos. Com menos dólar entrando aqui no Brasil, a cotação tende a subir. Não por outro motivo, a nossa projeção para final de ano é de R$ 5,50. A gente acha que o mercado cambial vai ficar pressionado por uma combinação de cenário global com desafios fiscais locais. Alguns fatores, como reformas, juros domésticos, bons indicadores econômicos de curto prazo, isso pode ancorar um pouco a moeda, evitar que a gente tenha aí uma pressão significativa. Mas certamente o movimento que a gente espera nos próximos meses é de dólar para cima. Bom, essa é a história. Nos falamos na próxima semana. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus